Na questão das... eu fico muito preocupado porque eu sou uma plataforma digital, né? Por mais a gente tá na TV hoje, a gente não iniciou na TV, e se amanhã 98 não quiser mais a minha cara e nem a do Roger aqui... Isso não vai acontecer, porque o povo da 98 sabe a pérola que vocês são. A gente volta pra internet, minha filha, e tanto que a gente não abandonou a internet. E eu fico com muito receio dessa regulamentação. Por quê? Do mesmo jeito que a gente tá aqui agora, a gente falou do Zema. Aí é a mesma coisa da manhã, o Zema vinha e falava assim, ó, Rodrigo Carneiro, falaram mal de mim aí, tira esses meninos do ar. E aí é a mesma coisa da gente falar mal do Alexandre Silvê, Alexandre Moraes, vão falar mal do Bolsonaro, vão falar mal do Lula. Ó, do Lula não pode mais falar mal. Eu tenho medo dessa regulamentação de mídia ir pra esse lado, da censura prévia. A censura prévia é o seguinte, deu até ter medo de falar. Virar um Ministério da Verdade. Deu ter medo de falar, tipo assim, peraí, tô aqui... É a mesma coisa de eu receber você, assim, não vão falar mal do Zema não, porque eu não posso. Aham, claro. É uma coisa que não acontece, mas se acontecer seria uma censura, concorda? É verdade, eu concordo. E a regulamentação, eu tenho medo dela chegar pra esse lado. Você pensa nisso, dessa regulamentação da mídia que o governo do PT tá tentando passar e regulamentar? Ô Luiz, essa pergunta sua é muito boa. Longa, inclusive. É, assim, e eu tô tentando falar mais rápido, mas ela é uma pergunta que eu acho que a gente tem que olhar de vários pontos de vista. Eu vou fazer um trem que nenhum político deveria fazer, que é contar um erro meu. No meu mandato de vereadora, teve uma vez que eu fui fazer uma crítica ao Zema, justamente pelo abandono do hospital, e num pronunciamento eu falei uma coisa muito infeliz e que foi até machista, se você for pensar. Porque eu falei assim... O que acontece? O Zema, pois é, a gente tá num sistema que é o machismo estrutural, em contamina inclusive mulheres. Exato. Eu tava falando, eu falei assim, o Zema só vem em Divinópolis pra namorar, que na época ele tinha uma namorada em Divinópolis, não sei se ainda tem. O Zema só vem em Divinópolis pra namorar, não pôs um tijolo aqui na cidade. É uma fala que não é sobre política, não é sobre o trabalho dele, é uma fala infeliz, desnecessária, desrespeitosa, desrespeitosa inclusive com a mulher com quem ele se relaciona. E aí como eu sou cercada de pessoas que não são puxa saco, quase todo mundo que trabalha comigo, os meus amigos, meus apoiadores falam, alohana, você não devia ter... Nó, paixaria isso, que quanto você tem com isso? A mulher dele não é política, não é nada e tal. Isso não era coisa pra ser regulamentada, claro que não. Mas eu acho que a internet não pode ser... Eu acho não, eu tenho certeza. A internet não pode ser fala de ninguém, é terra de ninguém. Se eu cortasse isso e colocasse na internet, ia viralizar com certeza. É engraçado, o machismo ainda faz parte do imaginário coletivo das pessoas pra piada. Na semana seguinte eu subi na tribuna e pedi desculpas pela minha fala, o Zema nem deve ter ficado sabendo disso. Agora, todas as minhas críticas, por exemplo, a relação próxima e íntima que ele tem com o dono de locadora, como que ele tá criando isenção fiscal dentro do governo de 600 milhões até 1 bilhão, isso no estado que ele disse que tá falido de manhã, de tarde tá nos trilhos. Isso tudo eu posso falar, isso é político, isso é de trabalho, são críticas justas. Eu entendo que a regulamentação da internet, ela não deve seguir um caminho de Ministério da Verdade, de tudo posso e aí o governo que tiver vai mandar o que pode, o que não pode falar, igual era na época da ditadura. Mas algum nível de regulamentação pra que a internet não seja terra de ninguém, a gente tem que ter. Lembra do caso da fossoetanoamina? Não. A fossoetanoamina foi um medicamento, o Bolsonaro defendeu esse medicamento quando ele era deputado, que foi vendido na internet, joga aí na internet, depois que o bora acabar, gente. Fossoetanoamina, câncer. Foi um medicamento que eles inventaram que tratava câncer e o povo postava isso no Facebook o dia inteiro. E um monte de gente comprou esse negócio, entrou em financiamento pra comprar, porque é caro, pra poder tratar a doença e o negócio não tinha efeito nenhum. Isso tem que ser regulamentado, você não pode falar um absurdo desse na internet, solto, livre, não. É, na Covid rolou isso muito. Na Covid rolou isso muito. Então assim, a gente tem, eu não queria falar da Covid porque é muito polêmico o negócio da cloroquina. É claro que eu sou contra você dar cloroquina pra pessoa mostrando que não tem eficácia, mas até hoje tem gente que defende. Aí como a fossoetanoamina já tá superada, por isso que eu trouxe esse exemplo. Mas assim, algum nível de regulamentação a gente tem que ter. Tanto é que o Twitter voltou atrás. O Twitter tinha falado que imagens de ódio, compartilhar imagens de massacres e de tiroteios, não feria as políticas da empresa. Companheiro Elon Musk, você tá no Brasil, você segue as leis do Brasil. No Brasil você não pode, isso é vilipêndio, você expor foto de cadáver, você não pode ficar expondo esse tipo de coisa. São as leis do Brasil, se você não se adequar a isso, sai do Brasil, porque tá provado por estudos e por cientistas que expõe esse tipo de coisa, aumenta o índice de casos. É, mas isso tem que ter regulamentação. É, mas assim ó, eu vou te falar, o Bora, os únicos vídeos que eu não tenho monetização são vídeos que falam mal da Dilma. É? É muito doido. Do Nicolas, né? Que o Nicolas falou mal da Dilma, o YouTube não monetiza. Deve ter uns 3, 4, né, Roger? Cadê o microfone? É muito doido, assim, eu não tô falando se é perseguido, não sei o que que é. Falou da Dilma... Mas isso eu acho até estranho, porque com tanto que... Dependendo falando bem do Bolsonaro, né? Não, mas é que... Mas teve isso, né? Mas aí acabou que eles liberaram, mas da Dilma não tá. Eu acho até estranho, porque o tanto que o povo batia na Dilma na internet... É, eu acho, assim, eu tô falando, e teve aquele dia, quando rolou o negócio da Nicole, o Nicolas de peruca, derrubaram o vídeo que tem mais visualizações. Sim. Que não tem nada a ver com o assunto. Que não tem nada a ver com o assunto, mas era um vídeo dele, sacou? Sim. Isso assim, aí eu fico assim, não sei, eles estão falando eu, tá? Mas aí é aquilo também, né, Luiz? Tipo assim, eu não sou profissional de comunicação e eu não sou jurídico também. Mas isso tudo que eu tô falando é baseado em opinião. Sim. Há um tempo atrás, você podia falar que você preferia ter filho preso, bandido, do que filho gay. Isso não é um discurso que pode ser proferido. Você não pode falar essas coisas. Você não pode falar essas coisas. Isso é crime. Você não pode falar essas coisas. Você não pode falar que filho gay se você bater em direita. Você não pode falar essas coisas. É porque a sociedade é outra, né? Isso é discurso de ódio. Que antigamente é aquilo que... A sociedade patriarcal, né? Que era até bonito falar isso, né? No passado, né? E tem uma coisa. Enquanto existir sociedade, vai existir problema e vai exigir lei. A gente vai ter sempre que se debruçar sobre novos temas, porque eles sempre surgirão. Então, assim, há um tempo atrás foram os agrotóxicos. Agora é a internet. Daqui a pouco, a gente vai ter que legislar e colocar regras pro metaverso. Então, assim, existem coisas novas sendo criadas. Mercado de carbono. Todos os dias, coisas novas são criadas e essas coisas precisam de regulamentação, porque a gente tá numa sociedade. Então, não existe resposta pronta praquilo que a gente tá criando, né? Mas, assim, eu vou dar um de monarca, hein? Ó, que perigo. Ó lá, hein? Mas se eu quiser tomar croroquina, também não posso falar, né? Não, se você quiser tomar croroquina, você toma. Eu não posso divulgar num canal de comunicação. Mas você não pode vir aqui e falar que croroquina funciona. Não funciona. Estudos científicos mostram que não funciona. Tá provado por evidências técnicas que não funciona. Ah, mas tem um artigo de um cientista que mostra que funciona. Em ciência, a gente trabalha com robustez de dados. Com teste, reteste. As propostas e as teses são confrontadas o tempo todo. E a teoria mais viável não é a teoria que venceu uma vez. É a teoria que sobreviveu a mais testes. Sim, sim, claro. Então, a maior parte dos testes mostraram que... Eu sou formada em bioquímica, né? A maior parte dos testes mostraram... Você também é bioquímico? Eu sou médico. Ah, que legal, hein, Roger? Pois é. Então, você sabe isso. Isso é método científico purinho. Isso é metodologia científica. Não é porque você tem um artigo. Você tem centenas que mostram que não funciona. Então, você quer tomar cloroquina, acabar com o seu fígado, com o seu rim? Vai em paz. Eu não te recomendo. Mas não vai pra internet falar pros outros fazerem isso que funciona. Ainda mais num canal com tantos seguidores. Isso é muito... É um assunto sério, assim. Que ainda bem que tá sendo debatido, tá? É. E aí, eu quero... E aí, eu quero...